É uma ótima oportunidade pra eu mostrar pra vocês um negócio que eu achei muito interessante no VoiceMod, que o VoiceMod, ele atualizou, ele botou umas vozes novas, e daí ele botou umas vozes que, tipo, ele diz que tem, tipo, alguma coisa de inteligência artificial, eu não sei... Ah, tu quer botar as GAI? Tem que tomar cuidado porque as GAI em português não funcionam muito bem, tá? É, é, eu notei isso. Eu notei isso. Eu não sei o que a inteligência artificial faz com essas vozes, mas eu espero que ela não esteja, tipo, roubando a voz das pessoas agora, porque daí agora eu posso fazer, tipo... Era uma vez em uma terra muito, muito distante. A pior é que a tua frase ficou certinha, até. E ficou uma voz muito foda. Já melhoraram de quando eu tinha... Já melhorou de quando eu tinha testado a outra vez. Porque, tipo, a maioria dessas vozes que são pra ser, tipo, ah, vira a voz de outra pessoa, sempre fica meio zoado. A risada! Eu tinha esquecido que a risada fica muito engraçada com o negócio de... A gente vai jogar o quê? A gente vai jogar o quê? Na última live, nós fizemos o nosso personagem original, Dragon Geo e Sonic the Hedgehog, importantíssimo. E ele, toma só ar. Mas agora, nós vamos para o segundo jogo. Eggman Origin, de 97. Almost nothing is known about Eggman Origin. There is no surviving documentation. From digging through the code, we can tell it was a MMORPG. But few have ever seen past the title screen. Agora tu tava, literalmente, fazendo um trailer sobre o jogo num filme, tá ligado? O que eu falei pra vocês? Que eles tentaram fazer? O que eu falei pra vocês? Ou, 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 ou? a gente vai ter que o pessoal pesquisa aí no site tipo server pirata Eggman Origin por favor é alguém ver se tem algum servidor pirata não desculpa servidor privado eu não acredito nisso a pessoa pediu tanto ídolo aí e ela respondeu mas como isso afeta o grêmio parabéns parabéns felicidade da 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 ah ok tem que apertar o estamos dando como fazer o ah eu vou abrir o meu próprio servidor a saga match dream match eu não sei qual é o bing que a gente que ela tem que trocar essa o carácter de Ah, a próxima vez, a gente gostou de fazer isso. Vamos ver o que aconteceu. Só não tem personagem. A gente não conhece a você. Ah, talvez a gente tenha que fazer o piloto dele. Não sei o que. Ah, eu vou deixar o piloto. Faça o piloto. E daí... Faça o piloto. Ah, droga. Estamos no meio. Oh, oh, não. Ah, não. Bom, agora... Agora é um pouco, não. Não, tem que ter outro dia. Não, tem que ter outro dia. Só não, pera só um pouquinho. Não, ah, Sugarflame. Pera aí, que... Prego Fin... Não, por favor. Por favor, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá. 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 Esse é o nome do meu filho. Meu Deus do céu. Greta the Hedgehog. Greta the Hedgehog. Greta the Hedgehog. Ela vai salvar o planeta. Tá, mas como é que tu faz o upload? O botão, né? O botão, né? Screenshot. Upload o sigo metric. Ah! Aí, ó. Pronto. Vamo lá, Dreamcast. Yeah! Dale. Ok. É... Agora a gente pode jogar com a Greta. Eu queria que a Greta fizesse um bebe. Eu não consigo botar o bravo dela pra frente. E vai cá. Isso. Pegar? Tá. Ai, ai. O Jackson fazendo... Quando tu entra no modo Alien, nessa voz de AI, quando a pessoa fala uma coisa irreconhecível, é muito assustador. A gente faz... Ah! Meu Deus! Essa não é a Greta. Por que ela... Por que ela não tem braço? Ou o corpo? Ou... 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 Vamo lá. Login. Não precisa mais de nada. Ele... Ela foi criada pra correr. Ah... Meu Deus! A gente tá jogando Spore. Esse é o meu... O meu chamado de acasalamento. Cruzes. Quem quer me fuder? É uma... É uma ema. Vem me fuder! É uma ema. Quem é você? Fala com o ovo. Tem um ovo. Onde tá o vovô? Na auto. Eu não sei onde tá o vovô. Tu pode... Tirar isso da tela agora. Obrigado. Ela não é correr? Se tu apertar K enquanto tu caminha ele não corre? Não. Não acontece nada. Isso aí é uma creepypasta. Treating egg, baby. Good. You might get an award. Ok. Como é que... Aquilo é o Eggman? O que ele faz? Desbloqueia depois de três ascensões. Ascensões? Oi Eggman. Meu Deus do céu. É um Eggman pássaro. Eu não consigo interagir com ele. Oh! Mas eu consigo subir em cima dele. A água tá subindo? Eu não acho que tá. Tem água em volta? O que um dilúvio eu acho que seria pro melhor? Nesse caso. É tão esquisito ver esse bicho caminhando, velho. É. Tô vendo a gente perder a alma e entrar pra esse jogo. Claramente eles não chegaram... Eles não foram muito longe com esse protótipo, sabe? Ó, mas a conexão é boa. E cabe mil e vinte e quatro pessoas nesse server. Como é que tá? Ai gente, vocês querem entrar? É só poeirinha aí. Pois é, eu fui lá. Não aconteceu nada na poeirinha. Aquele pilar lá, aquela coisa. Que que é aquela coisa? É, vamos... Talvez a gente vá pra... Vamos pro pilar, vamos pro pilar. O que que tem no pilar? Tem um ovo. Ah... Tem o meu ovo! Come o ovo. Não, 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 não. Calma. There's a house burning down some... Ok. Em algum lugar. Bom, é, eu suponho. Deve ter sempre um incêndio acontecendo em algum lugar no mundo. Que que é isso? Ah, é a sombra do pilar. É a sombra da torre. É isso que acontece quando tu morre. É, isso aqui é o céu? É. Ah! Que? Ai meu Deus, você tem que alimentar o Eggman. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Vamos dar uma minhoca pro Eggman? Gente... Ah... Gente... É um pin... Vai ter uma seta pra me guiar até o Eggman. É angustiante que tu não pode virar. O que que... Ah... Oh... Richonk! Agora que eu sei... Eu achei que eu tinha gritado na poeira. Não, tu não tinha tentado. Só chegou perto, mas tu não experimentou. Isso é um remake de Bird Week, né gente? Do Ness. Só que com o Sonic. Ah... 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 Tem um jogo de Ness chamado Bird Week. Meu Deus, ele saliva! Olha aquele baba! Meu Deus do céu! Salivando. Tu não ia salivar também se tu visse esse peitão de frango comprido aqui? Nunca. Nem... Toma Eggman, pode comer. Nossa senhora. Te alimenta. Isso. Delicinha. Fica grande. Tem que engordar ele pra bater depois. Te alimenta, meu querido. Será que precisa de mais de três? Chegando pro Knuckles. Bebaço. Caralho, juntas. Não tô legal. Juntas. Juntas. É daí que sai os... Os... De inflação do Sony. Gameplay avançadíssima pra época. Sim, sim! Não, lembrando que isso aqui é 98, tá ligado? 98 é tipo... Começo da era dos jogos de plataforma 3D. Mario 64 saiu em 96. Imagina que, na verdade, nossa vida é um sonho e... Na verdade, a gente acorda em aquela minhoca... A gente acorda como uma minhoca quando a gente... No momento que a gente sai do chão, ouvindo o chamado do Sonic. Imagina se a gente é só um pensamento de um cérebro que aleatoriamente se formou no universo com a junção de partículas. Statisticamente, tem mais chance de ser isso do que o Big Bang. Ô meu Deus! Que que é isso? O que que tu encontrou? É o fim do mundo? A beirada do universo? Já que o universo é infinito, tem... Deve existir algum planeta que chove sêmen. Tô papá! Ai meu Deus do céu, ele tá... Ele vai te... Ele vai te comer. É isso que eu espero, Raul. Ele tá muito assustador do jeito que ele tá ali agora. Eu tentei tirar a soneca na sombra, mas eu não consigo dormir. Por favor, beija minha cabeça. Claro. Mua! Cadê a minhoca? Ah não! Não, para Greta! Greta! Para! Meu Deus! Eu tava tentando ir na direção da minhoca aquele tempo todo. O nome disso é inércia. O nome disso é inércia. O nome disso é inércia. Por que que eu não consigo encostar nessa minhoca? Tudo termina em vór. É tipo, eventualmente a gente vai ser comido por bactéria, então tecnicamente isso é vór, né? Ou para ser vór tu tem que ser... Ah, mas tecnicamente tudo é vór. É, tu tem que ser engolido inteiro para ser considerado vór. Não conta se não for inteiro... O Honey Ball não é o king do vór, então. É, pelo visto não. Ah, daí é só canibalismo. É. Daí é gore, não vór. É o que? Desculpa. Tem outro nome. Gore? Não sei se tem um nome só canibalismo. Ah! Que que é isso? Que que é isso? Que? Gente. Cruz. O que? O que? Vamos lá? Tu vai ter que subir essa porra agora todas as vezes? Meu Deus do céu. Eu não sei se tem mais eles, eu acho que a gente vai até ele agora. Eu adoro os pezinhos da Greta. Tu adora? Eu tenho um troço olhando. Uh Scooby Ball. Ela só vai tipo... ụpuxjpjpjpjpjpjpjp. alelelulululululululululu. Messi! Ela aloca tão rapidinho. Como discípulos supero mesmo. Passos tão... São vidrox mosc 힘들o-mestre. Lá vamos nós. Eu odeio esse som. A gente virou o Sonic Yeah Vitória Ascensão A gente não soa com Vitória THX Yeah, a gente acendeu, gente Ok Nome para o paraíso Tem nome melhor do que Sonic Tu pode escrever Come Eric, come Só cabe 5 letras Só cabe 5 letras Érico Vai ter que ter Érico Ok Não quer Ele realmente comeu a Greta Ele realmente comeu a Greta Mentira É sério Greta Let's go Ele comeu a Greta Agora é o Bourbon E se a gente for um cabeção agora Aham E as perninhas minúsculas Será que eu consigo deixar as duas perninhas pequenas Eu acho que só a cor faz diferença Aham Nossa, tu viu Tu percebeu que esse Sonic que tu criou o Bourbon Ele consegue chupar o pau Ele não vai morrer Não Olha o Dio O Dio voltou Ele voltou O Dio é muito metal Cara, se eu tivesse uma Stand Ela chuparei meu pau Nossa Eu nunca parei pra pensar nisso Bom, é uma Stand Eu nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade É uma Stand Que tem Boca então, pelo menos Tem muita Stand Que não tem Boca Agora, é, tá aqui Tamo aqui, ó Ó, as coisas estão diferentes agora Ó, tem isso aqui agora Ó, tem uma, ó Tem uma Chafariz Minhocas robustas Ah, eu não consigo É assim que O universo do Sonic foi criado Eu acho Eu acho que Eu acho que a gente tá alimentando Deus Aqui A gente tá, tipo Criando Deus Pra que ele possa Em troca Nos criar Depois É um grande ciclo Tipo, eu aprendi esses tempos Que aparentemente No quarto filme De Pokémon O Professor Carvalho Viaja pro futuro Quando ele era criança E encontra o Ash E daí o Ash Dá a ideia da Pokédex pra ele Então é tipo O Ash só tem a Pokédex Por causa do Professor Carvalho Mas o Professor Carvalho Só fez a Pokédex Por causa do Ash Sim É o paradoxo da Monalisa A ideia nunca foi criada É, a ideia surgiu do nada Minha Sobra Prima Porque foi cancelado Provavelmente porque O Dreamcast Perdeu a funcionalidade De se conectar com a internet, né? Ele não tem entrada de internet, né? É tipo O drive de disco do Nintendo 64 também Tipo, eles viram Pau, o negócio não vai funcionar Não vai, não vai rolar Não vai vender E daí eles Cancelaram Demais o barulho dele Esticando o pescoço O Eric O Eric Tá muito incomodado com o bagulho O barulho borrachudo É, me dá um nego... É só isso que precisa, né? Essa é a última? É Meu Deus do céu Corre! 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 Vai! Sobe! O que a voz tá dizendo? Eu não faço ideia Nem ideia Mas pode parar já Vamos lá, gente Ser comido de novo Foi bem mais rápido que da outra vez Acho que a... O posicionamento das minhocas Tava mais otimizado nesse também Elas tavam mais perto Do homem ovo Do grande homem ovo Vem, papai A voz tá falando O senhor é meu pastor E nada me faltará Olha que lindo Meu... Meu Deus Yeah! Em português? Ascensão! Sim, só que ao contrário É tipo o disco da Xuxa Que tu toca ao contrário E tem uma voz de emo... É uma mensagem satanista Só que essa é o oposto, né? Tu toca ao contrário É uma mensagem de Deus Quem que foi... Meu Deus Eu sou o próximo Imagina se eu boto tipo O... Eu boto o nome do Raul E eu dou upload E daí tipo O Raul só para de falar Pelo resto da live Tu dá upload E dá aquele barulho do pato Desaparecendo Cabeça pequena ou grande dessa vez? Onde tá a mi... Isso Vocaloid? Minúscula Buff female dragon Agora não faz diferença A gente sumida do vocaloid É... Pois é, né? É só tipo Mas vamos outra cor A cor é a única coisa que importa Buff female dragon Screenshot Upload Vamo lá É exatamente Mais uma... Mais uma ascensão E daí a gente desbloqueia o K E daí a gente pode correr Quantas ascensões será que demora pro próximo? A Peb falou que é 6 Vamo lá Alguma... Ó a gente já tem o K Olha ai ó Jagan Eu to correndo rápido Mas eu só posso usar de vez em quando Olha, ó Rulida Running around at the speed of sound. Come, 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 vamo, 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 rápido. Meu Deus do céu, todas as vezes quando tu vem, tipo, e ele tá pra frente da câmera, é a pior sensação do mundo isso. Tipo, é horrível, cara. O que que tem de ruim nisso, Raul? Tudo, tem tudo de ruim nisso. Eu odeio, terrível. Quando é que tu vai bater um report mundial do speed run do jogo? Eu tô batendo agora. Olha aí, ó. Peguei na subida. Tem que chegar até o final pra isso. Ah, meu Deus do céu. Eu não quero cair agora. Será que tem speed run nesse jogo? Deve ter. Deve ter speed run nesse jogo. Tem speed run de todos os jogos. É Sonic, né? É. Quando Deus abre uma porta, ele te espanhol, capeta. Ok, isso é três? Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Esse é o jogo. Seis? Esse é o jogo todo. Esse é o jogo. Minha vez. Eu já reservei o meu lugarzinho no céu. Muito tempo atrás o pessoal comprava a entrada. Agora o que a gente faz é jogar o NMO perdido do Eggman. Exatamente. É a nova forma. Eu acho que tá mais pro purgatório. Eu nem vi o nome desse. Eu só tô, tipo, alimentando almas pro Eggman. Adotável Stephanie. Adotável. Ela é adotável. Quem quer adotar? A Stephanie. Tá, mas quantas vezes eu... Quantas vezes eu fazer isso, tipo, me traz coisas novas? Tem duas minhocas. Olha, tem duas minhocas aqui. Tá, tem várias minhocas pertinho aqui. Essa aqui vai ser rápida. Ó, a música tá diferente. Sim, ele tá criando o mundo. Parece que tem alguém cantando agora. Que música é essa? Eu acho que é o Raul. Raul? Oi? Eu não tô fazendo música de absolutamente nenhuma. Não tem essa merda em mim. Ai, ai, ai. É que realmente parece... Às vezes parece que é em português. Ou espanhol. Pode ser espanhol. Olha só, a musiquinha. Quem que tá cantando? Tá ficando mais alto agora. Ela tá... Tá mais presente. Definitivamente tá mais presente. Que jogo agradável pra criança. Né? Acho que a SEGA tava realmente pensando adiante com esse aqui. Tá me perturbando. Acho que vou morrer. Acho que a gente tá realmente indo pro céu já. Gente, olha os olhos. Eles... Não dá. Corre, corre, corre. Olhos não são óculos, né? Vai tomar no cu. Interessante que tu sabe que teu objetivo é ser comido por ele. Pois é. E mesmo assim tu vai lá. Naquela direção. É meio... É um negócio que tá tipo... É a única coisa que tu pode fazer. É, eu sinto que isso é quase como se fosse tipo um instinto da minha natureza assim. É quase como se isso estivesse dentro de todos nós desde o princípio. Será que foi o Jiu-Jitsu que fez esse jogo? Quem quer ir pro céu agora? Olha. Quem quer ir pro céu? Melancia, tu quer ir pro céu? Loony, tu quer ir pro céu? Beleza. Melancia também quer. Mas a Loony respondeu antes. Ah, tá tocando... Tá tocando o tempo todo agora essa música. O meu Deus. Será que não é no jogo? Não é no jogo? Não é no jogo? Quem é que conectou aqui? Isso sou eu? Ai meu Deus. Esse user connected tava desde o começo ou apareceu agora? Ah... Ok, vamo lá. Léo, tu segue teu próprio... Tu segue teu próprio... Tua própria dica e tem um... Um antivírus instalado aí, né? Ah, sim. Tem um homem-ovo vestido de branco na minha janela. Isso é normal. Isso é normal, tá? Não precisa se assustar. Não, isso é normal. Isso é normal. Tem um na minha também. Ruim é se... Ruim é se tiver tocando uma música em português aleatório no meio do jogo do Sonic. É, pois é. Eu abri o bagulho... Vocês viram? Eu abri o bagulho do servidor e parou a música. Então eu acho que o troço do servidor queria que eu ouvisse. Ele sabe que tá olhando. É, ele queria que eu ouvisse. Amélia, vamo lá. Bom, ainda tá dizendo players 1 de 1024. Então... Talvez era... Então não deve ter sido. Talvez... É, vai ver era tipo... Tava sempre ali e a gente só não notou. É por isso que tudo é branco aí. Oi? É por isso que tudo é branco aí. Por quê? É pra ser sêmen? É... É apenas tudo sêmen. Tudo sêmen. Pera... É tudo sêmen? Always has been. A lua é branca? Imagina se as palavras do Neil Armstrong quando ele pisou na lua não fossem tipo um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Mas se ao invés disso ele tivesse dito... Pera... Isso aqui é tudo sêmen. Imagina ele dar um passo assim e entra até o joelho assim. Aham. O quão... O quão assustador seria isso? Ok, foi, foi. Posso acender? Posso acender? Posso acender? Tu deixa? Tu deixa papai? Tem a história de que a lua é feita de queijo, né? É. E tem o coelho na lua também. De novo, quantas ascensões eu preciso fazer para acontecer alguma... Bom, a gente tem que desbloquear o L, né? Pelo menos. Pelo menos desbloquear o L. Night, Gift, Fam, Van, McAllister, The Hedgehog. Tem um NPC que aparece depois de 20... 20? A gente não vai fazer isso 20 vezes. Vale a pena fazer isso 20 vezes. Eu quero ver o que o L faz. Mas eu não sei se eu faço isso 20 vezes. Os pezinhos estão ficando cada vez mais aceitáveis para mim. É que comparação. A cabeça do Eggman está ficando cada vez menos aceitável. É, eu fiz essa. Exatamente. 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 É proporcional. É proporcional. Cada um vai para um lado, entendeu? Cada seta vai para um lado. É, é. Quanto mais tu vê o pescoço e a cabeça do Eggman, menos tu te incomoda com os pezinhos. De todas as formas que eu imaginei como é que ia ser a meia-noite de segunda-feira... Tu não esperava que a gente... Essa forma é uma que eu não tinha... Não. Mesmo. Mesmo do mesmo. Tu não esperava que a gente fosse ficar alimentando o Eggman? Com nossos corpos? Eu não esperava que a gente fosse jogar uma versão de Bird Week que é repulsiva para o meu corpo. É... Te dá uma... Tu tem uma reação física a esse jogo. Não é um jogo como um todo, sendo bem sincero. É... É o... É o Eggman que fica cada vez mais creepy, assim, sei lá. Era para a repetição disso me deixar cada vez mais dessensibilizado? Era, mas não tá acontecendo. Por que que você aporte em cinco letras no paraíso? Porque... É o... O nome mais importante só precisa de cinco letras, que é Sonic. É o único nome que importa. E Jesus. Tu acha que é uma coincidência? Eu acho que fica para poder escrever mais... Léo, tu acabou de dizer o mesmo nome duas vezes. Fez isso. É Sonic, Tails, Nucky... Tu falou Sonic e Sonic. E Sonic? Todos os nomes só tem cinco letras? Uh, a gente não é verde ainda. Ok, vamos lá. Aiden, The Vocaloid Head Girl. Se não tiver o L agora, eu vou ficar bem chateado. Por favor, me dê o L. Temos L! Temos L. Ok. O que que o L faz? Olha, tem um ovo novo! Ovo novo, ovo novo. Olá, ovo novo. Calma, touch my feet. Toque meus pés. Como eu faço isso? Com L? Ah, eu criei um triângulo. Que eventualmente sumiu. O que que... Ele tá pedindo pra tu encostar nos pés dele. Vai ver, ele tá com os pés doendo. Ele quer um carinho, uma massagem. Aponta pra minhoca mais próxima. Ah, é sério? Ah... É verdade. Ah, ok. Daí no final ela aponta pra ti? Oh... Eu sou a minhoca. Porra, a gente vai fazer isso 20 vezes só pra aparecer um maluco que não quer ser bulinado. Tem um que aparece depois de 10 mil? Quem é que fez isso 10 mil vezes? Always get what I want, my social security numbers. Ah, é um SSN de verdade. Oh, não. O cara só bota o CPF no jogo, foda-se. Tem uma pasta que só tem um arquivo gun.gif. Que? Vamos mandar pra SegaNet e vamos ser felizes, jogar o Movie Maker. Foda-se. Sonic Movie Maker. Vamos lá. Tava muitos anos à frente do seu tempo, tecnicamente falando. Mano, MG Studio, um programa onde fazer filmes pra jogadores explorarem e compartilharem seus desejos com o resto do mundo. Anotações internas sugerem que executivos da Sega desativaram esse projeto depois de aprenderem que alguns dos subplots mais sombrios de Sonic Movie Maker. Uh, ok. Ó, eles botaram um patch pra salvar os arquivos pro meu computador e daí dá pra botar no Twitter depois, olha só. Tá, então eles cancelaram esse porque eles não gostaram muito da direção que os caras levaram. Download content. Tem DLC. Aprender las reglas. Ah, si, claro. Caminar. Saltar. É bastante controle, né? Pois é. Dicas. Ah, claro. Ah, não tem Steadicam nesse jogo? Ah, o jogo tá em espanhol. Como? Filmaram? Na película. Concerros película. Vamos fazer os nossos filmes. Uou, uou. A sensibilidade do mouse é sim. Bem-vindo, eu sou o Nick Movie Maker. Uau. Cara, que horror. Nossa, isso... Ah, eu tenho que segurar enquanto... É, eu tenho que segurar e daí usar o meu dedo do meio pra girar a roleta. O que não é o mais ideal. Então nós temos o set. Aqui, esse é o nosso set de filmagem. A gente já tem... Eu assumo que... O Sonic girando. O Sonic de fralda, girando. Ele tá de fralda? Ah, não, cara. Ele tá de fralda. Ele está de fralda, sim. E ele pode jogar futebol. Eu achei que tu era o Sonic, mas tu não é o Sonic. Ah, pois é. Ou vai ver... Ou vai... Porque ele é amarelo, vai ver o Jill. Pera, pera, pera. Temos um acidente com o ator. A sensibilidade pra jogar ele também é muito alta. Eu tenho que achar a câmera. É essa a câmera. Vamos... Vamos filmar. Ó. Perfeito. Ah, a porta de saída tá aqui? Ok. É só... Uma porta de estar. Que bom que eles botaram uma porta de estar nesse. Eu vi umas coisas aqui no canto do meu olho. Por favor, me ajuda. Eu preciso de uma bola de futebol. Ah, eu sei onde tem uma bola de futebol. Eu tenho a impressão que esse jogo não é sobre fazer filmes. O que que faz tu pensar isso? Tá, a gente tem 6 segundos de filme. Então a gente tem que fazer valer. Ok? Então vamos... 6 segundos? Não tem como fazer... Não tem como fazer no Nostalgia em 6 segundos. É um Vine. É um Vine. Claro que dá. O que que foi o Vine? Olha quantos... Quantos momentos memoráveis a gente tem do Vine. Eu tenho a impressão que são 6 minutos. 6 minutos. Oh, não. Tem que fazer um curta de verdade. É, o Sonic ama a bola. Ele falou marriage? No way. Vamos lá, Sonic. Sorria pra câmera. Eu tenho a minha esposa. Isso. Uau. Lindo, Sonic. É, são 6 segundos. São 6 segundos. São 6 segundos. Tá, vamos entregar a bola pro ovo. Já que ele queria tanto. Ah. Hike. Tu... Tu não... Acontece que quando acaba tu... Ah. Isso é meu agora? Ah, o filme fica pronto? Eu adoro o porra do... E aí todo mundo desaparece. Do carro gemod. Ah, tem mais bolas ali dentro. Sai daqui, carro. Tem mais bolas. Uau. Tu vai ter que levar todas as bolas pro ovo. Ah, será? Ó, tem um chau ali. Uau, tu é forte, hein? De quem que é esse braço? Por que que tem dedos? Boa pergunta. Pronto? Ahahahah. Yeah. Bom, o filme tá pronto. É isso aí. Muito bom. Encerramos por hoje, equipe. Bom trabalho. Vamos levar outra bola pro ovo pra ver se ele... Pra ver se ele quer mais bolas. Ou se era só aquela. Não, ele só queria a uma bola. Ok, vamos embora? Ele só queria cheirar a bola. É... Será que tem alguma coisa atrás do... Do set? Será que... Eu desperdicei todo o meu filme? Será que... O que que dá se tu passar pela porta de saída? Oh, uau. Pela porta de saída? Olha, uma câmera secreta ainda. Que que ela tá filmando? Nada. Vamos embora. Vamos assistir o nosso filme. Vamos assistir o nosso filme. Vamos assistir o nosso filme. É, vamos assistir o nosso filme. É, vamos assistir o nosso filme. Yeah! Uhul. Back to the joy board. Então... Então, metade do filme é o... O Sonic rolando na grama. A gente enchei o ovo falando hike. Um breve momento do carro voando. É um breve mesmo momento. Tipo, é breve... Muito breve. E daí tipo... Uns dois frames do Sonic falando... This is fun. É, eu gostei disso. Eu vou twittar esse vídeo. Próxima cena. Uoooooooh! Uau! É... A dança de formatura. Vamos ver. Oh meu Deus do céu. Foi mal. Eu chutei a... Ó, vamos dar um bolo aqui pra eles. Que é bom se alimentar, né? Olha, eles amam o bolo. Meu Deus. Eles amam o bolo. Uau! Incrude. Olha, abacaxi. Uh. How I met your mother. Aham. Aham. Ai, nossa, Leo! Nossa! Hilario! Olha, hilário! Cês lembram? Puta merda. Nossa! Por que que tu fez o meu servo fazer isso comigo? Meu Deus do céu, cara! Puta... Putuzinho errou um negócio. O ovo tá aqui de novo? Ah, não. Era só... Era só uma neblina. Lightsaber War? Vamos fazer eles... Ficar na... No fundo. Sonic, vem. Tu vai tirar... Vocês vão tirar a foto aqui agora. Isso! Sorrião! Uau! Incrível! Eles tão grudados. É! Vamo ver. Let's dance. Watch this. Promise. This rules. Sonic... Eu preciso de ti aqui pra um close agora. Preciso de ti pra um... Eu preciso de... Ruge. Solta o Sonic por um segundo. Aham. Tá. Ok. Beleza. Beleza. É. Ótimo. Tem um jogo infantil, né? Aparentemente... Oi? Pera. Slave Master? Oi? Pera aí. Que? Que? Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Do... Do not touch. Ó, mais abacaxis. Olha, gente! Lembra? Ai, não, cara. Ai, não! Léo... Eu... Eu sinto que tô ficando febril e não é brincadeira. Eu realmente tô sentindo que tô ficando dor de cabeça, mas eu culpo esse jogo. Não, é que tu tá indo pro céu. É, faz parte... Faz parte do processo. Deixa eu tentar jogar um abacaxi lá pro ovo. Ah, eu espero que não aconteça nada filmável, porque eu tô sem filme. Ah! Olha só, dá pra mudar o fundo. Uau, dá pra fazer stand-up. Meu Deus. Ok. Aproxima, 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 aproxima. Ok. Ele está ali na grade. Tá tocando na grade. Tá, tá lá o abacaxi. Ok, tá ali. Come esse abacaxi e ovo. Come esse abacaxi e ovo. Ovo. Coma o abacaxi. Eu tô batendo... Ah! Eita! Ah! 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 Ok. Ok. É, ok. Acho que terminou o filme. Vamos embora. Putz, devia ter gravado. Ah, talvez não. Acho que melhor não. Uau! Que bom que eles gostaram. É, que bom que eles se divertiram. O abacaxi rolando. Ok, no fim tudo valeu a pena. Ah, não. O próximo cena. O próximo cena no hotel. Não, tudo bem. Acho que agora essa aqui tá mais tranquila, parece. Once the fuckball spawns on the level, it is unable to be despawned. Ah, ok. Aquela era a fuckball. Pera, dá pra apertar Z agora? Oh. Ah! Ah! Ah, tá. Era isso que tu quis dizer. Ah, eu perdi. Agora tu pode spawnar essa coisa a qualquer momento se tu apertar. Ah, ok. Tá bom. Não olhemos pra fuckball. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que achar... Ah, meu Deus do céu. Ah, o que que eu fiz? Ah, o que que eu fiz? Por que que eu tô grudado no chão agora? Ah, não. Ah! Ah! Oh, não! Onde é que tá a câmera? Ah! Ah! Tails! Grava seis minutos e acha a saída. Ah! O que que houve Tails? Ah! O cara que é o Tails. Oh, meu Deus! Gente, que isso! Oh! É um surubão! Caralho! O ovo que é o Tails? Com a luz de Shadow? Meu Deus do céu! Leva o Tails! Tails! Não, o Tails tá desacordado. Ele não pode participar disso. Não! Não! É de liã, mas tu não entende. Eu tô horny! Eu tô horny! Eu tô... Eu tô... Nossa! Mas eu tô em Lonely pro... Que desnecessário! Shadow, tu vem comigo! Shadow vem comigo! Ah, não dá pra tirar ele dali! Tu não consegue separar ele... Não separa ele da Tsuruban. Vem Shadow! Vem Shadow! Tu vem comigo! O Shadow é meu! Aperta Z de novo pra ver se sai... Não! Uma vez que a Fuckball é spawnada, ela não pode ser desespawnada. Ok. Eu trouxe Shadow com a gente, vai ficar tudo bem. Ah, o barulho vai ficar tocando durante o filme também. Eu tô horny, I'm Lonely. Olha, a gente ganhou um prêmio! A gente ganhou uma palma de ouro! Gold! Nossa! Wow! Ok. Ô meu Deus, o que que é isso? Tá, eu não vou apertar Z dessa vez. Aperta Z. Não, eu não vou apertar Z. Aperta Z, Leo. Eu não vou apertar Z. O B nunca fez mal a ninguém. Por que que tu quer que eu aperte Z? Ó, tem um novo lá. A gente precisa ver o que vai acontecer. Eu tô muito curioso. A gente já sabe o que acontece. Spawn na fuckball. Sorry daddy! Aham! Vamo deixar isso bem aqui. Vamo deixar isso bem aqui e eu vou usar depois. Cadê minha câmera? Trying to grab while recording. Ah, tá. Ok, mas... Eu não sei onde tá minha câmera. Ah, tem vários ovos. Tem vários ovos me observando. Dá comida pra ele. Ou mais comida. Tá. Mas eu quero... Eu queria filmar isso. Já tá sendo gravado constantemente. Come. Ah, não. É. Come. Eles conhecem seu público, não. Tá aqui minha câmera. É, tu tava falando... Tu tava falando de inflação antes, né? Eles conhecem o público dele. Ah, não. Não. Por favor. Come. Pera. Eu preciso de um frame. Traca, rápido. Eu preciso de um frame com isso, pelo menos. Pera aí, qual composição ficaria melhor aqui? Não, da boca. Da barriga. Ok. Temos pelo menos um frame. Do Sonic falando... Desculpa, papai. Chilli dogs. Wow. Oh, yeah. Pelo menos um frame. Oh, yeah. Pernil. Wow. Preciso comer rápido. Hmm. Meu Deus. Sonic. Oh, mesmo? Por que que... Wow, Homer. Você por aqui? Sonic, o que que tá acontecendo? Não. Wow. Ele vai explodir... Cadê a Marge, Sonic? Eu comi ela, Homer. Tá aqui dentro. Ah, não. Ele vai ter que entrar também pra descobrir onde é que ela tá. É isso? Oh, Tails. Tails. Feliz aniversário, Sonic. Não. Consegue dar o Tails pra ele comer? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tails não. Tails não. Oh. Oi, Sonic. Ah, bom. Isso é o ponto de vista do Tails no momento. É, isso é... Eu vi. É, isso é um pouco... Eu vi, você foi comido pelo Sonic. Começou a música de novo. Para. É. Eu acho que tinha que tirar... Eu vou fechar a SegaNet. Pronto. Fechei a SegaNet. Aí, aí, aí. É, não tão pegando em mim, ó, mãe. É. É verdade. Dá pra pegar o bolo... Ah, eu não tentei pegar o bolo. Ok. É que eu gastei muito tempo tentando dar o Chili Dog pro Sonic. Oh, eu acho que tem um frame do Tails ali. É, tem tipo um frame do Tails. Depois que eu tinha terminado o filme, já. Sorry, Daddy. É verdade. Oh, wow. Alright. Oh, oh, oh. Eu reconheço essa barriga. Não. Por quê? Ah. O que que ele vai fazer da guardar a luz? Oi, Amy. Oi, Shadow. Não. O plot twist. Oh, oh. Oh, meu Deus. O Eggman ali. É impressão minha ou eles tão te seguindo com a cabeça? Ah, eles definitivamente tão. Cruzes, que negócio creepy. Puta que pariu. Please stop smashing the glass. Ah, tá ali a câmera. Eu consigo com uma bolha de fala? Não, isso aqui não é sólido suficiente. Esse é usar a rosquinha pra quebrar. Rosca. Uou. Cara, essa rosquinha velha pra caralho tá dura. Oh, que que é isso? Ele pariu um tchau. Ah. Eu adoro o barulho de vento que tem aqui fora. Eu sou o pai. Oh. Olá. Tchau. Oh, não. Eles merecem não viver nesse mundo. Isso é um snuff agora? É melhor assim. Não. Já não bastava todo o resto. Não bastava literalmente todas as outras coisas. Quebra o outro vídeo também. Oh, pera aí. Pera aí. Pera aí. Que que é isso? Meu Deus. Isso é um espinho? Um copo? Ah, não. Não. Que que tu quer? Can you spare a ring? Ah, pode crer. Pode crer. O Sonic pariu um anel antes. Deixa eu pegar o anel que o Sonic pariu. E dá pro... Não pega o anel do Sonic. Pera aí, gente. Eu só... Só um segundo. Eu sei que a gente tá esperando pra filmar. Mas eu preciso fazer uma coisa rapidinho. Eu preciso pegar o anel do Sonic. E entregar pra esse ovo. Pro life! Ah! Eu me arrependo das minhas escolhas. Ah, é bo... Ah, eu posso pegar isso aqui, né? Tá, vamo... Vamo fazer assim. Vamo... Vamo botar isso. Não? Lá. Pronto. Taca o fuckball nele. Pera, Sonic. Dá tua fala. Aham. Agora Amy falando... Amy dá tua fala agora. Oh! Tá? O que isso faz? Ah! E é assim que acontece. Quero duvido, quero duvido. Ah! Uou. Rapaz... Isso dá um efeito de luz legal, né? Ah, eu não posso mais pegar. Ok, já era. Tchau. Cadê a rosquinha? Pera aí. Aham. Ah, não! Não! Acabou o filme! E agora? Vai ser um cliffhanger? A gente nunca vai saber. Eu acho que... Eu acho que foi apropriado... É, foi apropriado. Oh! Ele... Uau! Ele nasceu, gente! Ele voa, não se preocupa. Ele acabou de nascer. Ele não sabe voar ainda. Bozer. Isso é arte, gente. Isso é arte. Tu pode continuar filmando mesmo... Depois que acabou. Não, não. Ele não filma. Ah, eu sabia! Pizza! Agora tu tá dentro. Ah, não! Ah, nossa! Ok, vamo lá! Levando as esmeraldas... Pelo buraco das esmeraldas. Ah! Eu não... Eu não gosto. Que que... Isso é o... É o Big! Isso é o Big? É o Big! Cruzes! Big, tá tudo bem? Ele tá esperando... Ele tá com a manopla do... Do Thanos? Nossa, o Big tá meio grande. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Ele parece que tá meio preso, na verdade. Ele tá... Tá com umas dificuldades. Tá, mas... Ah! Ah, desentupiu! Oh, meu Deus do céu. Ah, não. Ah! Ah! Ah, não! Tem certeza que isso daí é oficial. Ah! Não foi... Não foi feito por... Por alguém que gosta muito de Sonic. De um jeito especial. Eu não sei do que tu tá falando, Eric. Isso é... Isso é totalmente oficial. Ah! Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou embora agora. Aperta Z! Aperta Z! Boa. Boa. Boa! De dois yetnes, até a passagem do carro. Sa Universal só estaria a pagar em... Agora eu vou открыloper. mesmo, honestamente. Isso é cinema, porra, aquele corte ali tá fantástico. Ó, e agora o Ray é a festa de encerramento. Exatamente, por isso que eu fiz faculdade, Melancia. Tu já spawnou o ovo de novo? Foi assim a tua festa de... Ah, eu não posso spawnar o fuck egg aqui. Sim, sim, isso aqui foi a festa, foi bem assim. Na verdade, todo fim de set de série, de longa, é tudo assim. Tá, a gente tem um último jogo. Ó, o meu My Roommate Sonic. O meu colega de quarto Sonic é um jogo autobiográfico? Pô, de interrogação? Que explora uma relação entre humano e oriço. Autobiográfico? Em... Ah, não. Um complexo de apartamento moderno. Meu colega de quarto Sonic é um passo impecável para a realidade virtual. Ah, eu não tenho... É, eu não tenho headset VR. Eu acho que dá pra jogar sem. Nunca foi lançado, então esse jogo também foi enterrado. Aí, ó. Ó, mas tem suporte pra Oculus Rift. Ó, eu gosto que ficou, tipo, uma barra do lado. Ah, é porque a... O aspect ratio do jogo mudou. E é só um olho. Nossa. Tá. Vocês vão ver o jogo do ladinho aí. Ah, uau. Meu Deus, ele tá vendo um olicinho. É as fitas da infância do Sonic. Sonic HD. É. Oi, Sonic. Meu Deus. Tudo jóia. Tudo jóia. Ele tá pelado. Você já contou pro seu colega de quarto como você se sente sobre eles? Oh, meu Deus. A gente já contou os nossos... Eu acho que você não contou pra ele ainda. A gente não contou, né? Ah, não. Eu acho que não. She's live. She's live! Look out your window. Oi? Hã? I'm a Eggman! Segue a minha. Please follow my lead. Aham. Os únicos botões no meu celular são meia, meia, meia. Meu Deus. Ele tá pedindo pra fazer cócegas no Sonic, cara. Faz cósca. Eu vou fazer cósca. Ah! Ah, não! Oh. Ah. O que eu encontro? Password. White glove. Hã? Ah, isso é do... Do servidor. Ah, é aqui que a gente pega a senha. O Sonic, eu tipo, é, eu adoro esse programa. Faz cósca na orelha. Não tem que ser, não tem que ser embaixo do, do, do... Ah, aperta o Z. Ah, não. Não tem a fuckball aqui. Eu tô clicando, eu não sei se... Ah, tem que esperar e ele tá distraído, batendo palma. Ok. E daí a gente faz cósca. Faz cósca! Faz cósca! Faz cósca! Pera, como é que faz cósca? Tem botão de fazer cósca? Ah, eu tenho que botar o cursor. Não! Go for the kill? What does that supposed to mean? Pega o pezão. Pega o pezinho. Pega o pezinho. Mata ele. Pega o pezinho. Go for the kill, é, mata o Sonic. Ah, não! Ah, não! Não! Não, olha! Não, olha! Não, olha! Não, olha! Léo! Meu Deus do céu! Ah, não! O que que ele tá fazendo? Léo, o que que ele tá fazendo? Léo! Não, não! Aperta Z! Oh, meu Deus do céu! Ah, não! A gente foi longe demais! O que que é isso? Sonic, meu celular! Ah! O que que... Hã? Ah! Esse sou eu? Hã? Acho que ele gostou, gente! Ah! É tu que tá mexendo? Não! Nossa! É isso aí que é um orgasmo cósmico? Eu sou o Sonic agora! Uou! Gente! Ai! Sônio! Eu sou... Era isso que eu queria? Era... Ah! Ó! Esse é o filho de vocês! Será que... Será que... Esse é o filho de vocês! A gente... A gente acaba com... A gente aborta? Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Oh! Dá pra fazer um adding com o botão... Hã? E... E a gente desbloqueou o level bônus! Agora a gente tem a DLC! Roommates! And they were roommates! And they were roommates! All the time! Ah! Hã? Meu Deus! Leon, tu pode spawnar o ovo nessa? Posso! Ah, eu posso sim! Ah! 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 Ah não! Ah não! Ah, eu caí na mesa! Ah, eu caí da mesa! Você não consegue mais sair do estágio então? Ah, ah! Eu não sei! Tem um ovo aqui! Eu vou ver se ele me fala! Moço, o que que eu faço? A saída deve estar por aí! Ah, o que que tu vai fazer? Eu acho que talvez realmente não era pra eu estar aqui embaixo! E se eu matar o Sonic? E se eu matar o Sonic? Ô Sonic, pega isso aqui! Não? Ah, ele comeu! Ele comeu! Ele é imune! Ele é muito mais poderoso do que a gente imaginava! Eu acho que não tem saída, cara! Eu acho que tu caiu do bagulho onde tinha saído e tu tá meio fodido agora! Talvez! Eu acho que a fuckball pode ter quebrado um pouquinho a fase! Eu odeio aqui macho! Eu também! Oh! Isso é interessante! Como é que eu saio? Ah! Acho que... Ah! Ah! É! É! Incrível! Aham! Oh! É! É! Parece! Oh! Que bom! É, gente! Então, acho que... Acho que é isso! Por... Sonic Dreams Collection! Ah! Foi um prazer receber vocês... Nesse... Nesse belíssimo jogo! Eu realmente me pergunto o que que fez a SEGA cancelar todos esses jogos. Eu acho que eles deviam ter ficado no catálogo, honestamente. Foi um erro. Eu... eu também acho. Eu acho que seriam ótimas... Eles vão ter feito muito dinheiro. Ótimas adições. Imagina, o MMO, se o MMO fosse... fosse... online, dava pra fazer muito mais fácil as quests com a ajuda dos seus amigos. É, é verdade. É um design que faz mais sentido. Só a cena dele comendo já ia dar muito dinheiro pra SEGA. Eu acho que a gente tá preso aqui pra sempre, gente. Tchau. 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 Tchau.